Faturar prêmios! Agora, você pode faturar um par de ingressos para o RCN em ação, dia 29 de novembro, com o Gui Rangel, estrategista futurista. Isso mesmo, bora saber? 19 horas. Que pegue as baquetas. Que rufem os tambores. E atenção! Ana Caroline de Souza, final do telefone 8819. Ana, parabéns, você ganhou um par de ingressos, olha, aproveita. Te vejo lá, hein, Ana? Porque será... Quero ver você lá no auditório, lá, acompanhando essa palestra. Pois é, será muito bom.